Olá, meus amores, bom dia! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus! Gente, aqui, eu acabei de acordar, como vocês podem ver minha cara. Acabei de acordar, eu quero mostrar um pouco, igual eu falei no vídeo ontem, vou mostrar minha casa. Vou mostrar, né, como ela tá hoje. E vou mostrar arrumando, né, organizando as coisas. Hoje não tem muita bagunça, porque ontem à tarde nós não estávamos aqui, cheguei uma tardezinha. Aí só fiz a janta, os meninos não fizeram tanta bagunça. Mas hoje tá mais ou menos, mas tem dia aí que vai ter vídeo da casa mesmo bem bagunçada. Ela tá bagunçada, mas não tá tanto. Pra quem tem três filhos, não tá tanto. Gente, eu quero falar assim, igual eu falei ontem, eu quero explicar. Que aqui não tem internet, aqui em casa não tem internet. Tem internet aqui do meu cunhado, vizinho e da minha sogra lá em cima. Aqui na roça. E tipo aqui, aqui também não tem energia, igual eu falei ontem no vídeo, não tem energia. É na placa solar. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui a placa, a bateria. A placa não tá de mostrar, porque fica em cima da casa. Vou mostrar pra vocês a bateria e o carregador de carga. Então, tipo, só puxa o bico de luz à noite e puxa a televisão. Então, esses dias nós quase não estamos assistindo, porque minha televisão deu problema. Eu peguei, tive que pegar a televisão da minha sogra, queimou. Ela tava com problema também. E a minha, eu botei a maminha de novo. Mas nós quase não assistimos, porque não ficou bom. A imagem fica pasmada. Aí nós ficamos mais batendo conversa, papo, os meninos, né? Mas é a Flávia que ainda gosta de assistir ainda, minha menina mais velha. Aí não tem energia. Tipo, aqui não tem frizz, não tem geladeira. E quando eu lavo roupa, eu lavo num tanquinho, que eu tenho o meu tanquinho. Só que eu puxo a extensão daqui, né? Que tem um inversor. Puxo pra lá. E aí, quando eu quero bater alguma coisa, no notificador, eu bato essas coisas. Só que quando eu lavo roupa, eu só lavo roupa quando o sol tá bem quente. Porque tem que ficar carregando a placa, tem que carregar a bateria. Aí tem que ser o sol bem quente pra não estragar a bateria. E nós temos um motorzinho também de luz, que eu vou estar mostrando pra vocês. Só puxa. Gente, eu terminei de organizar aqui a casa. De luz que eu vou estar mostrando pra vocês. Só puxa. Gente, eu terminei de organizar aqui a casa. Eu não mostrei pra vocês lavando, nem limpando, nem barrendo. Porque senão o vídeo ia ficar muito comprido. Então eu decidi já gravar pra vocês já limpinho, né? Não deu tempo de eu estar lavando o banheiro. Porque eu achei que o vídeo ia ficar muito comprido. Mas eu vou fazer outro vídeo lavando o banheiro. E lavando as roupas. E eu vou estar mostrando pra vocês. Gente, aqui, ó. Meu quarto, como ficou. Ficou assim, ó. Tudo limpinho, ó. Ó. Tudo limpinho, ó. Botei um tapetezinho aqui, ó. Vocês podem ver. Ali, ó. Ficou tudo limpo. Eu não coloquei nenhum tapete aqui, porque... Deixa assim mesmo. Ó. Minha cama. A roupa tá batendo. É... Aqui é a cozinha, gente, ó. Toda limpinha. Tirei os tapetes. Coloquei outros tapetes. Ah, limpei ali de baixo. Eu falei. Não mostrei pra vocês. A pia tá limpinha. Guardei as vasilhas. Fogão tá limpo. Só o leite ali do neném. Aqui, né? Leite. É... Aqui também tá do mesmo jeito. A mesa tá limpinha. Não tem nada em cima da mesa. Tá limpa. Vamos passá-la aqui. Gente, isso daqui é por causa que eu falei pra vocês. Tô batendo roupa e tem que ficar no meio da casa, porque é a extensão. Ó. A sala tá assim. Ó. Ficou arrumadinha. Eu não quis colocar nenhum tapete aqui, não. Só ali mesmo na porta. Ali também eu só passei. O pano. Aqui no quarto do menino também lavei. Gente, isso é a zona do motor. O Mário tá fazendo a área aqui, ó. Tá assim, ó. Não coloquei também nem um tapete, porque elas não gostam de tapete. Né? Porque elas não que elas passam, elas bagunçam tudo. Como eu falei pra vocês aqui, ó. O banheiro, como eu falei pra vocês, eu não lavei. Porque eu achei que o vídeo ia ficar muito comprido. Mas eu vou lavar. E vou, é... Tá mostrando pra vocês no outro vídeo, né? Aqui eu varrei, ó. Tudinho, ó. Pode colocar a sacola no lixeiro. Eu varrei tudinho, ó. Fazer a mesa. Ali é porque eu tô fazendo comida. O almoço, ó. Aqui tá limpinho, que eu limpei. Aqui também tá tudo limpo. Aqui tá tudo limpo.